Vamos falar desse seu sobrenome cheio de consoantes, Bodansky, seu pai o Jorge Bodansky, enfim, um grande cineasta, com grandes imagens do nosso país. Isso mais te ajudou ou atrapalhou? Claro que ajudou. Até eu acho que eu faço cinema por causa do meu pai, sem dúvida nenhuma. Tenho que falar isso na minha terapia. Admiro o trabalho do meu pai, acho que meu cinema é totalmente diferente do cinema do meu pai. Teve um lado que me atrapalhou, sim, que é justamente a expectativa, pelo fato de eu ser filha de cineasta, de então eu já tenho que sair fazendo. Eu me sentia na obrigação de já saber tudo e eu nunca sei e não sei até hoje tudo. Então, isso me atrapalhou. Eu me lembro, assim, que eu fiz faculdade de cinema, fiz FAP, mas eu entrei também na geografia, na USP. E eu tentei transferir a geografia, o meu curso de geografia, para cinema na ECA, porque de vez em quando na USP tem essas vagas internas, esses remanejamentos, você faz uma prova e pede para transferir. E naquele ano eu lembro que abriu e eu me inscrevi para fazer a prova. E no dia da prova, eu não fui fazer a prova. Eu não consegui fazer a prova porque eu sabia que quem ia corrigir a prova eram os professores de cinema da época. E os caras vão ver meu nome, vão falar, nossa, essa menina não sabe nada, que horror essa prova. Eu não fiz a prova. O seu pai dá palpite nos seus filmes e você no dele? Olha, eu mostro para ele, ele mostra as coisas também, mas eu acho que a primeira vez que eu mostrei, que foi o Cartão Vermelho, estava em montagem, eu estava também numa crise, como todo filme que tem que ter crise, e eu não sabia se eu tinha um filme ou não, eu mostrei para ele. Quando acabou a sessão, em casa, era um VHS que eu mostrei para ele, que eu filmei da Moviola, que eu montei ainda na Moviola o Cartão Vermelho. Mas aí acabou e eu falei, bum, agora meu pai vai falar o que eu tenho que fazer, porque eu não sei mais o que fazer com este filme. E aí eu falei, e aí, pai? Ele falou, ah, legal. E agora, o que você fez com esse ilegal? Eu falei, legal, o que eu faço com esse ilegal? Não é nada.